Música Fiafara já colocou ali a barreira, vai dar mais uma espiadinha ali, veja o Marcos Assunção Estava sinalizando ali pro Danilo Já ouvimos o apito do Eber Roberto Lopes Marcos Assunção na bola, bate Que golaço Na batida da bola do Marcos Assunção Música Marcos Assunção correu, bateu, gol do Palmeiras O Congresso é muito grande mesmo O time não rende há muito tempo aquilo que é gostoso de não ser ativado É uma jogada muito boa para o time do Palmeiras Aos 14 minutos deste primeiro tempo, Marcos Assunção bateu, gol doce o pênalti Ele preparou o consciente, a barreira foi formada, tacou completamente a visão do Danilo Vitor E aí você vê, do outro ângulo Marcos Assunção para bater 0 a 0 Bateu, bateu Marcos Assunção 13 minutos do segundo tempo, bateu, gol do Palmeiras E o Marcos Assunção, coloca efeito na bola Tomando posição Marcos Assunção, autorizado, bateu Gol do Palmeiras É para o Palmeiras de Marcos Assunção 45 e 45 Cobrando falta, com a perfeição de sempre Assunção concentrado, pé direito, a batida Gol do Palmeiras Marcos Assunção Marcos Assunção Bateu bonito, fazendo a curva, a bola foi para o fundo do gol Ele contra Márcio, a chance do segundo gol do Palmeiras Partiu Marcos Assunção Gol do Palmeiras Vamos ao Palmeiras Chute foi potente do Marcos Assunção Marcos Assunção Marcos Assunção levantou, olha faz a curva Gol Os maiores cobradores da história do futebol brasileiro E o goleiro Giovani Entrou nessa Um para o Palmeiras Zero para o Atlético Mineiro Agora o Marcos Assunção vai meter bola lá dentro da área Que nada, vem direto pro gol Gol O Marcos Assunção Vamos no caminho Gira completamente o Edson Marcos do lance E o Palmeiras Corta o jogo em Curitiba A imagem aberta Vai o Marcos Assunção Cobrança no capricho Gol É o que a gente falou Mandando Chute milimétrico Marcelo Lomba ficou estático Olha a passada na barreira Direto Gol Aquela bola Vem na nossa Do Capitão do Palmeiras laden-o La Maria Pedra Mas o É o que a gente falou É o que a gente falou O que apenas enganja Quem as vezes � as vezes Simulado E o que a gente falou Toca E o que a gente falou complimentos M articulated Mata Em T corridor